O roubo de um veículo gravado por uma câmera de segurança na zona sul de São Paulo impressionou pela rapidez e covardia dos criminosos. As imagens mostram uma mulher com uma criança no colo. Ela deixa a bolsa no banco da frente e quando vai colocar a filha na cadeirinha, dois carros a cercam e criminosos descem apontando as armas. Rapidamente ela se joga no chão e abraça o bebê, enquanto os bandidos roubam o carro e fogem. Toda a ação que aconteceu na tarde de domingo durou cerca de um minuto. Os criminosos teriam feito outros assaltos no mesmo dia.